Olá, eu sou o seu guia em Natal, Guia Marcos Aurélio, e nesse domingão, dia 30 de maio de 2021, estou fazendo um city tour num dia de sol, olha que céu incrível! O céu do outono, viu? Nós estamos no outono, mas a temperatura e o clima estão maravilhosos aqui em Natal. Eu estou nesse instante na praia do Cotovelo, e aí pode parecer uma contradição. O que você está fazendo na praia se o dia hoje é de city tour? Esse é um diferencial do city tour da Luke aqui em Natal. Nós também vamos para a praia, nesse caso, para uma praia que é conhecida por ser a predileta da população de Natal, a praia de Cotovelo, que fica na cidade vizinha de Parnamirim. O natalense procura praias mais limpas, mais preservadas, mais tranquilas. Então, no fim de semana, é comum você colocar sua família no carro e vir curtir uma prainha. Então, olha quanta gente de Natal tem aqui hoje. Mesmo assim, sem aglomeração, as pessoas estão aproveitando o banho de mar, estão desfrutando dessa paisagem maravilhosa. Cotovelo é conhecida por suas falésias, as falésias de cotovelo que enobrecem essa paisagem. E está no roteiro do city tour com a Luke. O city tour da Luke aqui em Natal tem algumas etapas. Na primeira etapa, nós mostramos toda a orla da cidade do Natal, as nove praias que compõem a nossa orla urbana. Desde Ponta Negra, Barreira d'Água, Barreira Roxa, Miami Beach, Areia Preta, Praia dos Artistas, Praia do Meio, Praia do Forte e Praia da Redinha. Em sequência, fazemos um passeio de barco, que é opcional. É oferecido em parceria com a empresa Marina Badaue, que atua com passeios de barco há 40 anos, cerca de 40 anos aqui em Natal. Uma empresa muito experiente em passeios náuticos. E aí navegamos aproximadamente por uma hora pelo rio Potengi, onde vamos mostrar as principais construções da Natal Antiga, a floresta de manguezais, vamos passar por debaixo da ponte e vamos margear a fortaleza dos Santos Reis, a fortaleza da Boca da Barra do rio Potengi. Depois disso, a gente dá uma volta panorâmica pelos bairros antigos de Natal, Ribeira e Cidade Alta. E ali aproveitamos para contar um pouco da história da nossa cidade, da cidade do Natal. Uma cidade que tem 421 anos de fundação, foi fundada no dia 25 de dezembro de 1599, uma cidade de quatro séculos de história, que tem muita história para compartilhar com seus visitantes. Em seguida, fazemos uma volta pelos bairros modernos, os bairros onde a economia funciona, onde tem os shopping centers, onde tem supermercados, onde tem os serviços que os turistas podem precisar aqui na cidade do Natal. Aí a gente mostra onde ficam as coisas aqui em Natal. Na sequência, a gente vai para o mercado de artesanato, o mercado Maré. E aí é a parada de compras. É 40 minutos para você comprar uma saída de praia, para você comprar um protetor solar, um chapéuzinho, para você se preparar para a jornada na semana aqui em Natal. E depois, a gente chega nessa praia linda, com esse visual encantador, que é a Praia do Cotovelo. Almoçamos aqui e passamos em média três horas aqui na Praia do Cotovelo, desfrutando de um banho de mar maravilhoso. Então, o City Tour aqui em Natal tem esse diferencial. Ele faz história, faz passeio de barco, situa você na cidade. É muito importante, quando você chega numa cidade, você saber onde estão as coisas que você pode querer conhecer. O shopping, você pode precisar de um supermercado, uma farmácia. Você saber se localizar na cidade onde você vai passar uma semana. Também é fundamental que você conheça a alma da cidade. E aí, essa é a função do Guia de Turismo, é falar um pouco da cultura, da história, curiosidades, para situar você na economia da cidade, para que você saiba o que representa essa cidade e o povo que nela vive. Mas também, depois de tudo isso, nada melhor do que curtir uma prainha, relaxar numa praia limpa, numa praia bacana, numa praia confortável. Nós temos um ponto de apoio aqui, o restaurante Barra Mares, com a culinária regional deliciosa, para que você possa almoçar bem e aproveitar a praia preferida do natalense aqui, que é a Praia do Cotovelo. Então, se você está planejando vir para Natal e está em dúvida se deve ou não fazer o City Tour, na minha opinião, é fundamental que faça. E assim você conhece um pouco da cidade que você está visitando. Afinal de contas, uma viagem não é só um deslocamento, é a oportunidade de você conhecer um lugar. E você só conhece o lugar mergulhando um pouco na alma, na história e na cultura desse lugar. Eu sou o Guia Marcos Aurélio, da Look Receptivo. Nós somos referência em turismo de alta qualidade, não só em Natal, mas no Nordeste brasileiro. Temos 60 anos de experiência ajudando vocês a se apaixonar pelo Nordeste, como nós somos apaixonados. E eu vou ter a maior satisfação em lhe receber aqui em Natal, fazer um City Tour bacana e lhe apresentar os lugares mais bonitos da minha cidade e do meu estado, do Rio Grande do Norte. Vem com a gente e você vai aproveitar bastante as suas férias aqui em Natal.